Terceira, vai resetar. Se tiver terceira, vai resetar os stages. Vamos ver como é que vai ser. Primeiro round, J. Ho vs. Nimrod, cenário grande. Vamos ver como é que vai ser lidado. A briga clássica é Ganondorf e Zelda. Sempre tem que ter. Tem que ter aquele negócio que mané Link pra resolver nada. É a Zelda e a Zelda saindo no tapa. Melhor jeito de acabar com o jogo. Vamos que vamos, Zelda usando ali a sua distância nos golpes. J. Ho tentando acertar algum golpe ainda no começo, mas tomou o dano também pequeníssimo, né? 12% e 27% agora. Zelda tá começando a bater alguma coisa, mas é aquela história que o Ganondorf acerta um golpe e já deixou tudo igual. Ganondorf conseguiu já fazer um bela de um Wargoth Punch ali e um setup fantástico. Ganondorf parece que tá sendo mais específico que a Zelda e tal, lendo ela que nem um livro. Vamos ver como é que a Zelda vai lidar. Soltou a magia agora, primeira partida do Nimrod, Nimrod se situando ainda. O Jairo não quer saber, tá entrando com tudo. Tá entrando com o pé na porta, ou botou do Ganondorf um bom jogador de Ganondorf. Minrod ali usou os Guardiões Itaú pra evitar a aproximação do Nimrod, do Jairo aliás. Minrod se aproximar do Nimrod é ótimo, né? Ele tá de encontro com ele mesmo. Mas aí soltando as magias, tá o Jairo tendo que usar o cenário ali pra tentar se aproximar um pouco, tentar chegar um pouco mais perto. Nimrod usando ali o Guardiões Itaú, tentou fazer um setupzinho ali, mas não conseguiu. Tomou o agarrão, quase morreu, 128 já por cento. Vamos ver, o Jairo tentou buscar ele ali, mas não encostou a pesada ali. Conseguiu fazer alguma coisa, já tá deixando a porcentagem da zelda bem alta, tentou acertar o Guardião com um chutão. E o Smash pra cima é muito bem encaixado ali, conseguiu finalizar o primeiro estoque do Nimrod. Vou pedir uma licencinha pra terminar de tomar o sujeito aqui. O Guardião mandou ver. Provavelmente muito isso. Provavelmente. Pronto! Hidratado e confio, assim. Bora lá, então. Nimrod aproveitou a vantagem agora no segundo estoque e já quase acerta no Guardiões Itaú no Ganondorf. Qual a sua magia? O Ganondorf tentando se aproximar com o Baixo B, a Velda usando bastante o cenário que é cumprido. Um cenário longo pra ajudar ela a fugir ali dos golpes do Jairo. O Jairo tentou o Smash pra cima ali, tentou tirar a Zelda do eixo. Mas a Zelda conseguiu escapar. J-Ho se aproximando por cima, acerta um jab e deixou uma situação complicada ali. Uh! Quase acerta o Smash pra cima. Zelda mantendo a sua distância. Não tá querendo se comprometer muito. Botou o Guardião Itaú na frente aí e falava, cuida você do Ganondorf que eu já tô do saco feio. Ganondorf se aproxima ali com o Baixo B, mas a distância não tava muito boa. Coloca numa posição, carrega o Smash pra cima. Quase acerta ali o escudo que sente. Minhoz saiu toda a magia ali, tentando evitar que o Ganondorf chegue perto. Ele usando ali o Baixo B pra tirar o Guardião da frente. Consegue acertar o Baixo B e deixa um estoque a menos. Zelda agora tem que correr atrás do prejuízo com um estoque apenas. E Ganondorf com 117. Ganondorf tendo que voltar pra tela ali sob muita pressão de magia. O Guardião Itaú quase acerta ele. Quase que ele toma o setup ali. Deixou o pé na frente. Não deixou a Zelda se aproximar. Usou o Baixo B pra se movimentar. Teitou o Smash. Zelda usando o Guardião ali pra evitar a aproximação do Ganondorf. Mas o Ganondorf tá tranquilo, tá paciente. Acertou o escudo agora a Zelda. Botou numa situação de rede de guardia. Teitou magia. O Ganondorf consegue voltar. Ganondorf usando o cenário ali. Quase toma o golpe do Guardião. Ganondorf toma ali o Smash da Zelda. E fica tudo igual. Último estoque pra cada um. Os dois ali com um estoque apenas. Ganondorf com 0%. Zelda ainda apenas com 14%. Então quer dizer, é uma luta ainda bem disputada. Bem próxima. E vamos que vamos, né? O Nimrod ali tentando manter uma certa distância. Não deixando o Ganondorf fazer muita coisa. Aproveitando bastante as magias. O Ganondorf um pouco paciente ali. Tentou um Baixo B. Mas o Guardião Itaú foi na frente. Atrapalhou. A Zelda só esperou. Agarrou ali. Não tentou um Edguard. Só ficou esperando ali pro Guardião. Já era ali sem banana. Teve que voltar ali com o Baixo B. Com o Frente B. Se tivesse pegado a Zelda tinha se matado. Tomar cuidado ali. O J-Hole, né? O Nimrod ali tentando acertar alguma coisa agora nele. Ele tentou acertar ali um golpe com o Guardião. Tentou em meio de alguma coisa. O Zoner aí tá muito bom, viu? O Jair não tá conseguindo se aproximar. Não tá conseguindo dar o cenário a favor. A Zelda só esperou e deu o agarrão. Soltou o Guardião ali. O Guardião não pegou. Mas a magia acabou atrapalhando. Ganondorf é aquela coisa. Ele pode ser que ele acerte dois match aí e termine a luta. Mas ainda assim, custou pra ele bastante. E esse agarrão vai ser o final do Ganondorf. 1x0 para Nimrod. Na primeira partida dele, aqui na SGP. Zelda 1 ponto. Acima de Ganondorf e de J-Hole. Então o cenário agora não tem mudança. De surpresa, digamos assim. Porque só sobrou o nosso stage da Delfino. Então deixa eu avisar o pessoal aqui que é a Delfino. E se tiver a terceira luta, aí sim os cenários resetam. Então vamos ver como é que vai ser. Não quiseram mudar o personagem. Não quiseram se ater com outras, digamos assim, peculiaridades. Vamos manter o jogo como está. Delfino Plaza agora. Zelda na mão do Nimrod. Ganondorf na mão do J-Hole. E vamos que vamos. Delfino Plaza. O J-Hole já aproveitou ali o cenário menorzinho para tentar se aproximar. Quase está um intercept ali da Zelda que estava ligeira. O J-Hole tentando se colocar na posição ali. Tentando já começar alguma coisa. Mas a Zelda está usando bastante a tática do defensivo. Usando as magias ali. O J-Hole caindo na água mais cedo. Tomando chuveiro mais cedo ali. Não conseguindo voltar para a tela. E acabou fogo na água. Fora o Vassar aí. Não teve jeito. O Ganondorf acabou morrendo afogado ali no meio do fogo. Mas pode ser que ainda tenha a volta. Porque um Smash Bandara do Ganondorf sempre dá a diferença. E um estoque a menos agora para ele. Pode ser o suficiente para o Nimrod conseguir dois pontos logo de cara. Vamos ver como vai ser. Nimrod ali usando bastante o cenário. O seu sistema de zone para pegar o Ganondorf desprevenido. Não conseguir voltar. Ganondorf ali volta para o cenário. Aproveita o cenário da parte grande agora. Vamos ver como é que vai ser. O Ganondorf tentando acertar a Zelda agora. Tentando colocar um pouco mais de pressão em cima da Zelda. A Zelda deixa o Smash para frente ali. Soltou o Guardião. J-Hole tentando nadar um pouco. Esse Ganondorf aí é do Indy Waker. Está querendo nadar o tempo todo aí. Está se ferrando. Vamos ver como é que vai ser. O Ganondorf tentando se aproximar. O cenário voltando. E a Zelda agora aproximando bastante ali da sua segunda... Do segundo estoque tirado. O Ganondorf ali tentando fazer alguma coisa para finalizar a Zelda. Acertou só o escudo. Deu um baixo bem ali, mas ainda não é suficiente para matar. Tentou o chutão agora. Tentou terminar com o estilo, mas não foi suficiente. Está tentando usar o agarrão ali para ver se termina pelo menos o primeiro estoque da Zelda. Acertou o Guardião. E a bica, o Dizzy's Sparta. Conseguiu tirar o estoque. 98% já para o J-Hole. Mas lembrando que é Ganondorf. Ganondorf não dá para apontar fora. Até o cara gritar game e ele estar morto. E foi um estoque a menos também. Um estoque a menos já. A Zelda só deu o empurrão. J-Hole está tendo que ter uma oportunidade a mais. Está tendo que observar melhor o oponente ali. Está com mais dificuldade também, talvez, por causa do cenário. Mas o cenário até que está ajudando, porque está menor. Acertou de novo o Neste para cima ali. Tentou fazer alguma coisa com o escudo. Zelda consegue o agarrão. Tenta o Guardião ali, mas não acerta ninguém. Ganondorf acerta o pezão. Agora o cenário vai ficar maior para ele. Vai ser mais fácil ali. Ele não vai precisar se preocupar com o Edgard. Vamos ver como é que vai ser agora. Porque a Zelda já está se colocando ali numa situação desfavorável para ele. Ganondorf tentou ali finalizar alguma coisa, mas não conseguiu. Tentou defender a magia ali. A Zelda tentando terminar alguma coisa. Ganondorf tentando chutar a Zelda para fora. Ganondorf tentando fazer alguma coisa, mas o Guardião no meio do caminho. O cenário vai mudar. O cenário vai mudar. A Zelda aproveitando bastante o cenário. Zelda deixando a situação a favor dela. Vamos lá. Ganondorf tentando chutar ali com baixo do D. Deixando bastante magia na frente. Zelda não quer saber. Zelda tentando tirar a situação do ar. Colocou ali o Guardião. Pode ser o problema para o Ganondorf. O Ganondorf consegue esquivar mais. O escudinho pega no pé do Ganondorf. Ou o Smash para frente conecta. Vai ser a magia. A magia deixou o Ganondorf em uma posição ruim. Voltou o Guardião. Goal! 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 É do Ninhode! Essa daí não teve como, gente. Levantou, chutou, bateu e foi.